É o seguinte, meus amigos, se eu tomar um gol, acabou o vídeo. Ah, Dago, é só você botar todo mundo atrás e se retrancar, pronto, você vai ficar 20 minutos sem tomar gol. Ainda bem assim não, meu amigo. Não vai ser fácil porque eu vou ter que jogar com a seleção de Gibraltar. Que beleza. Contra a França, meus amigos. E assim, não vai ser no nível normal. Vai ser no nível lenda. Vou botar aqui 30 minutos para ver se a gente consegue ficar 30 minutos sem tomar gol, que eu acho muito difícil, né? E vamos ver no que vai dar. A seleção é muito ruim. Todo mundo 60, 50 de over. O overall mais alto é que é 60, né? São dos jogadores Antony Hernández, Debar, Walker, entre outros jogadores ali. Enfim, é uma seleção bem sofrida, hein? Vai ser difícil para essa França que vocês estão vendo do meu lado. Será que a gente consegue? Veremos no episódio de hoje. Vamos lá. Rola pelota. O nosso objetivo claramente é não tomar gol como está no título, né? Se eu tomar gol, fim do vídeo. Tocar bastante a bola. Bastante lá pelota. Tentar entrar na mente dos franceses, né? O problema é quando eles chegam no ataque. Aí eu erro a bola. Vai dar merda. Vai dar merda, meu amigo. Se chutar aí esse... Olha o tamanho do gol... Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Você tem quanto de altura? 1,80m, filho? Não. 1,80m não dá. Não dá. É muito baixo, gente. Para goleiro é muito baixo. Enfim, vamos torcer para eles não chutarem. Meu Deus. Bom, está entrando o novo goleiro aí, um pouco mais alto, né? 1,92m. Será que dá para fazer um golzinho? Será? Mano, se eu fizer um gol na França com essa seleção, eu vou precisar... Vocês vão ter que dar uns 30 mil likes, cara. 30 mil likes. Geralmente eu peço 5 mil likes. Mas se eu fizer um gol nessa seleção francesa, é para dar 30 mil likes. E, ó, se você não é inscrito, já se inscreva no canal para não perder desafios como esses e muito mais. E, ó, se você não é inscrito, já se inscreva no canal para não perder desafios como esses e muito mais.